Vamos agora conversar com o secretário municipal de desenvolvimento social de Itajubá, Robson Vaz. Robson, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos meus amigos da Rádio Panorama. É um prazer estar com você mais uma vez, Otávio. E um assunto tão importante, né, que a gente precisa trazer à tona, discutir e conscientizar o assunto. É, nós temos conversado já há algum tempo, tanto com a Polícia Militar e com até com o Prefeito, Guarda Municipal, sobre o assunto dos dependentes químicos que estão aí se concentrando em alguns determinados pontos de Itajubá, que o pessoal habituou a chamar Cracolândia, evidentemente, com as devidas proporções de uma cidade do porte de Itajubá. E alguma, a sua secretaria tem desenvolvido ações relacionadas ao trabalho com essas pessoas que, em última análise, não são criminosas, eles são, na verdade, doentes. É, nós chamamos de população de rua, né, que é chamado popularmente de moradores de rua, o nome técnico é população de rua. E nosso trabalho, qual que é o objetivo hoje, por exemplo, com o lançamento da nossa campanha, que chama Campanha de Volta ao Lar. O que quer dizer isso? O nosso objetivo é tentar resgatar o vínculo dessas pessoas com a sua família ou com a sua origem. Às vezes não tem mais a sua família, mas pode ter tios ou mercado de trabalho, enfim, aquilo que possa tirá-los da rua. Então, a nossa campanha, o nosso objetivo principal é esse, resgatar os seus vínculos familiares para dar uma nova oportunidade de vida, dar uma dignidade, enfim. Mas não tem como falar nisso, falar em resgatar os seus vínculos familiares sem tratar da esmola, e sem tratar de os vícios que decorrem da sua estadia nas ruas, como álcool e drogas. Então, já é tudo correlato. Daí vem o lema da campanha, que é quem dá esmola, financiar miséria. Exatamente. Eu vou assumir aqui, Otávio, uma situação que até um ano atrás eu já não dava dinheiro para as pessoas na rua, mas eu achava, movido por uma pureza de propósito, que dar comidas e agasalhos era positivo. Então, eu falava, batia no peito e falava assim, ó, eu não dou dinheiro, mas comida, como vou negar um prato de comida? E hoje, aprofundando sobre o tema, estando na frente de uma secretaria tão importante como a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós vimos com profissionais da área que não se pode dar nenhum tipo de esmola para a população de rua. Eu quero deixar bem claro isso, para a população de rua. Quando eu digo esmola, eu me refiro ao dinheiro, alimentos ou agasalho para quem está na rua. Por que eu falei várias vezes rua? Porque é diferente você dar uma esmola, ajudar uma pessoa que faz parte da sua igreja, que é do seu bairro, uma pessoa que você já conhece e está vendo que passa por dificuldades. Essa pessoa é diferente. Às vezes tem uma família lá que o pai ou a mãe da família ficou desempregado, passa por uma dificuldade, a própria prefeitura, através da nossa secretaria, nós temos lá os CRAs que fazem visitas e dão cesta básica todo mês para várias famílias. O CRAs é? O CRAs é o Centro de Referência de Assistência Social do município. Isso é diferente, porque são pessoas que estão passando por uma dificuldade, nós queremos evitar que elas cheguem a um estado extremo de miséria e vá parar nas ruas. Mas para quem já está na rua, a política é outra. Para quem já está na rua, não se pode dar comida, dinheiro ou agasalho. Mas por que nem comida nem agasalho também? Porque tudo isso, embora pareça uma boa ação, embora quem faz isso faz com a melhor das intenções, mas quem faz está incentivando esta pessoa a ficar na rua. está incentivando ela a recusar os trabalhos que o Poder Público oferece para tirar essas pessoas da rua. Está fortalecendo para que essa pessoa continue na rua e se recuse qualquer tipo de atendimento dos nossos profissionais. Agora, qual é o tipo de trabalho que o Poder Público está oferecendo para essas pessoas para elas saírem da rua? Nós temos psicólogos, assistentes sociais e entidades especializadas, Otávio, em atender esse público. Nós temos profissionais especializados para isso. Pessoas que visitam constantemente, todos os horários do dia e da noite, fazem visitas para essas pessoas. Vão nos bancos, nas praças, marquises, ponte. Eu mesmo fiz várias vezes isso com os nossos técnicos. Nós temos pessoas extremamente competentes para isso. O problema é que eles enfrentam uma grande rejeição por parte de quem está na rua, porque hoje está muito confortável. E por incrível que pareça, isso não é positivo falar isso, é muito negativo. Então, a Jubá pegou uma fama, porque tem muitas pessoas que estão na rua, que são conhecidas como trecheiros. São trecheiros, são pessoas que vão pulando de uma cidade para outra e andam o país inteiro assim. Essas pessoas vão comunicando entre eles. E Itajubá já pegou fama entre as pessoas de rua, que é uma cidade boa. Porque você vem aqui, as pessoas, como são pessoas muito boas, pessoas de muito bom coração, dão comida, dão roupa e dão dinheiro na rua. E com isso, as pessoas muitas vezes achando que estão fazendo uma coisa boa, estão incentivando aquela pessoa a ficar na rua, estão fazendo que outras pessoas de outras cidades venham para Itajubá, porque aqui é bom ficar na rua, que todo mundo dá alguma coisa, e ainda financia, às vezes, o vício com o álcool, que é uma coisa muito correlata. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão na rua, acabam se envolvendo com o vício com o álcool, vício com o crack e outros tipos de droga, e também vai aumentando o problema social. Porque quando a pessoa se vicia em droga, hoje ela pede na rua para manter seu vício de droga. Amanhã, ela pode roubar, e amanhã ela pode cometer um outro crime, às vezes, muito mais grave. Então, são problemas que tudo começa de uma bondade de uma pessoa que, mal informada, faz um trabalho que atrapalha o trabalho social dos nossos especialistas. Mas nós estamos... A colocação que eu gostaria de saber é em relação a que tipo de trabalho o poder público está oferecendo para essas pessoas, no sentido de que elas tenham sustento, que elas tenham o seu tempo tomado, que não fiquem no ócio, porque no ócio, como se diz, cabeça vazia é a oficina do diabo, né, secretário? Nós fizemos uma parceria. Então, nesse ócio e no desespero, o caminho para a dependência química é o caminho mais fácil, que é a fuga da realidade. Exatamente isso. E é por isso que, antes de começar essa campanha, já estamos alguns meses preparando vários contextos. Por exemplo, nós fizemos uma parceria muito grande com a Secretaria de Indústria e Comércio, quero mandar um abraço para o meu amigo Fernando Bissacô. Tudo isso sobre a gestão e o olhar do prefeito Rodrigo Guerreira. Nós fizemos uma parceria onde a UITEC vai disponibilizar cursos para que essas pessoas possam fazer cursos e talvez ter uma profissão, quem não tem. Nós fizemos uma parceria com a saúde, quero mandar um abraço para o meu amigo Nilo, secretário de Saúde, onde problemas de saúde ou até mesmo internação, depende de cada caso específico, tem que ver a pessoa, a saúde também vai nos ajudar com todas as ferramentas que o Poder Público da Saúde tem. E em outras áreas, né, nós temos ali apoio da informática, do seu comércio, como já citei, obras, enfim. Então, quero citar aqui também a Polícia Civil e Militar e a Guarda Municipal está sendo um grande aliado nosso. Porque muitas vezes, e é difícil falar isso, Otávio, é muito difícil às vezes você mostrar para uma pessoa que está na rua que ela pode ter uma vida melhor, porque muitas vezes essa pessoa não tem um ponto de referência no passado dela positivo. Às vezes a pessoa já vem de uma miséria familiar, desde criança na rua, pais às vezes que nem conhecem o pai, pai movido com droga, conheço famílias que os pais já foram parar para o crack, os filhos foram criados em abrigos e pulam de um lugar para outro, de um parente para outro, depois vai parar na rua. Chega um ponto que, como que eu vou dar um ponto de referência, olha, você pode ter uma vida melhor se ela não consegue puxar na sua memória nenhum ponto positivo da sua vida, como pode acreditar que tem algo diferente daquilo que é melhor para ela. Então, é um desafio. É um desafio. Mas é um desafio que quando você consegue ajudar pelo menos um de vários, você sente uma alegria interior, Otávio, que absurdo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma pessoa, e volto a reforçar aqui, você falou como ajudar. Nós temos, por exemplo, uma casa de passagem nossa, uma CMTA. O CMTA, no mês de maio, por exemplo, foram dados lá mais de 400 ceias, mais de 400 jantares, mais de 400 almoços, mais de 400 cafés da manhã. Foram 99 pessoas que dormiram no CMTA durante o mês de maio. Tem muitas pessoas que vão lá, tomam um banho, descansam um pouco, depois não quer dormir lá e volta para a rua, não pode proibir a pessoa de sair de lá, mas enfim. Mas o nosso objetivo é que mais pessoas frequentam lá. Por quê? Quando ela vai lá, e isso é importante, a pessoa não ter nada na rua. Se ela não tiver alimento, ah, mas vai morrer de fome. Não morre, porque o CMTA tem a refeição para ela. E quando ela vai no CMTA para almoçar ou para jantar, para comer um lanche, uma ceia, chegando lá, vai ter um assistente social que vai falar para ela por que você está na rua. Ela passa por uma triagem. Essa triagem, que é importante, quando não tem nada na rua, ela vai ser mais receptiva ao trabalho dos nossos profissionais, porque ela vai aceitar por necessidade a nossa orientação. E com isso é mais fácil. No começo do ano, nós conseguimos achar um emprego para uma pessoa, não vou mostrar o nome dele aqui, para preservá-lo, que ele ficou um tempo na rua, por motivos particulares, não cabe a nós julgar por que cada um vai parar na rua, apenas ajudá-los. Foi para o CMTA, saiu do vício da bebida, depois de um tempo, e nós conseguimos colocá-lo no mercado de trabalho como pedreiro, o senhor de pedreiro, não me lembro agora, acho que foi pedreiro. E esses dias eu encontrei com ele, e ele falou assim, só para encerrar esse exemplo, até me arrepico, não lembro disso. Ele falou que a maior alegria dele é poder pegar na mão da filha dele, que ele já ficou anos sem ver, e poder pagar um picolé, um doce para ela, coisas que antes ele tinha vergonha de ver a filha, porque não tinha condições de fazer nada. Entendeu? Porque se sentem inúteis e abaixo, enfim, fora da sociedade. Então é importante esse trabalho. Secretário, importantíssimo, a gente parabeniza aqui, já, por essa ideia, esse projeto, e vamos aí acompanhar mais vezes, já está antecipadamente convidado a voltar ao nosso programa, e tem perguntas, Edson, rapidinho. Vamos passar rapidinho. Então, secretário, aqui a Lucimara, ela fala que você falou a respeito dessa assistência, cesta básica, ela diz que se existe a quantidade suficiente para atender essas pessoas todas que ficam, que necessitam, que estão nas ruas, e como que é feito isso? Como que as pessoas podem procurar para serem atendidas? Olha, é só procurar o CMTA, tá? O CMTA, igual eu falei aqui, só no mês de maio foram mais de 400 refeições, cada refeição, não estou falando total, não. Somando tudo deu o quê aqui? Acho que mais de 1.600 refeições que foram dadas no CMTA, tá? Por isso que é importante não ter esse amparo na rua. O CMTA fica onde? Fica em frente à Valônia, na rodovia. Tem algum telefone de contato? Tenho telefone, sim, mas vou passar o do CREAS, pode ser o do CREAS? Deixa eu pegar aqui, Otávio, enquanto isso... Enquanto isso, eu vou passar mais uma questão aqui, secretário, a Otávio, a Ana Clara, ela fala com relação a essa coisa de dar, ela cita um exemplo aqui da avó dela, que costuma, as pessoas vão pedir na casa dela, pedir dinheiro, e essas coisas, e a avó dela fala que não tem, e geralmente ela dá comida e roupa, e geralmente as pessoas largam essa comida e a roupa no próprio passeio. Então ela... Muito obrigado por esse depoimento, isso é muito importante, realmente isso acontece. Teve uma pessoa, Otávio, que não vou falar o nome aqui para não expor, eu fui até mergulhado de morte essa semana por causa disso. fez um botão de ocorrência, a pessoa estava com uma arma, uma arma branca, em sua bolsa, um andarilho, enfim. Mas faz parte do nosso trabalho e essas pessoas, às vezes, é como eu falei, é difícil você montar um ponto de referência, mas, enfim, é um trabalho que tem que ser feito, e por isso que eu falo, muitos moradores de rua, eles não querem ir para o CMTA, porque ela tem regras, você não pode beber lá dentro, não pode usar drogas lá dentro. E essas regras são justamente para quê? Para termos essas pessoas, vamos assim, quando digo limpas, capazes, conscientes, para tentar o nosso trabalho de resgatar o vírus. Tem outra questão aí. Aqui, mais uma última aqui, a Neuza, ela fala com relação aos ciganos. Ela diz ali que no final da Rua Nova, por exemplo, ficam alguns ciganos ali abordando de forma, inclusive, insistente, muitas vezes. O que pode ser feito com relação a isso? Eu defendo a mesma política. Ciganos já é diferente, já faz parte de uma doutrina, de uma crença, e é constitucional, todo mundo tem liberdade da sua crença. Mas eu defendo não dar dinheiro na rua, para qualquer cidadão. Por quê? Porque muitas vezes a gente ainda nem sabe quem é um morador de rua, quem é um cigano, quem é... Porque às vezes a pessoa pode vestir como outro para beneficiar daquela ajuda. É verdade. O telefone do CREAS, o nosso centro de referência especializado em assistência social. 3692-1727 ou 3692-1728. Ok. Então tá aí, a gente espera que o ouvinte tenha anotado. 3692-1727, 3692-1728. E aí pode participar dessa campanha muito legal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itajubá. É, de volta para casa. Quem dá esmola, financia a miséria. Secretário, foi um grande prazer. Já tá convidado a voltar aqui em outra oportunidade. Pra nós, que esse é uma questão complexa, uma questão difícil, e que merece a discussão com toda a sociedade. Sem dúvida, agradeço o espaço. Peço para que todas as pessoas compartilhem essa informação. É muito importante conscientizar que a esmola para a população de rua prejudica atirá-los da rua, ajudá-los. E eu quero aproveitar a oportunidade, Otávio, pra divulgar aqui, como nós temos um grande parceiro aqui da Guarda Municipal, divulgar a primeira corrida e caminhada beneficente da Guarda Municipal, que faz parte do projeto Juntos pela MAIT. Vai ser no dia 30 de junho, às 7h30. Mais informações, ligar para o 3623 9544. Às 7h30 da noite. Lá no Parque Municipal. Exatamente. No dia 30 de junho. Isso aí. A Guarda Municipal, fazendo a primeira corrida e caminhada, e ajudando aí a sacada Juntos pela MAIT. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Conversei aqui com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Itajubá, Robson Vaz, falando sobre essa campanha de volta para casa. Quem dá esmola, financia a miséria.